Oi, cabezco, 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 menina cabezco, 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 cabezco Boa aí boa e risco, a mão que a cabeça vale Menina boa e bonita, menina boa e risco Menina boa e formosa, a mão que a cabeça vale É bom que a cabeça vale É bom que a cabeça vale Aí cabezo rocoltar Menina, udendo andar bonito Bue o tempo por coração Bue o cabelo não vai Mas o cabezo rocoltar Música 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 Música